Vou queimar A justiça tarda, mas há de chegar Vou queimar, eu vou queimar Esta noite eu vou no candomblé Pedir com toda fé pra Zambi me ajudar Quando o dono do gongar descer Com a bemba eu vou escrever Seu nome pra queimar Vou queimar, eu vou queimar A justiça vai ficar A justiça tem que ter queimar Vou queimar, eu vou queimar A justiça vai ficar A justiça tem que ter queimar Sofro sim porque estou magoado Coração ferido, mas não sei chorar Vou curtindo uma tristeza amaga A justiça tarda, mas há de chegar Vou queimar, eu vou queimar A justiça vai ficar A justiça tem que ter que ter queimar Esta noite eu vou no candomblé Pedir com toda fé pra Zambi me ajudar Quando o dono do gongar descer Com a bemba eu vou escrever Seu nome pra queimar A justiça vai ficar